Oi, crianças! A nossa aula de hoje, redação, com o tema relato pessoal. O relato pessoal é um texto oral ou escrito que relata fatos da vida de uma pessoa, que conta fatos importantes da vida de uma pessoa. E hoje, durante essa aula, nós vamos conhecer um pouco da história do Maurício de Souza. Um relato que ele faz, uma experiência vivida por ele, quando ele era criança. Quando ele era criança, ele queria muito ter um animalzinho de estimação, um cachorrinho. Mas ele não podia ter esse cachorrinho, esse animalzinho. Por quê? Porque ele morava em uma casa pequena, junto com os pais, e o pai do Maurício de Souza vivia mudando de cidade, eles viviam mudando, porque devido ao trabalho do pai do Maurício de Souza. E agora, eu vou terminar de contar essa história pra vocês, com essa imagem que eu vou colocar. Aí na telinha, pra que vocês possam observar. Só um minutinho. Olha a tia Dani aqui no cantinho da tela. Oi! Pessoal, esse aqui é o Maurício de Souza, e aqui é o cãozinho Bidu. Então, pra criar o Bidu, o Maurício de Souza, ele se inspirou nesse cãozinho que ele teve na infância. Mas o cãozinho não era dele, ele adotou o cãozinho. O cãozinho era da vovó dele. E o nome do cãozinho era Cuica. Mas, tia Dani, o Cuica era igual ao Bidu, do mesmo jeitinho? Não. O Cuica, nesse relato pessoal que o Maurício de Souza fala, que ele conta, ele diz que o Cuica tinha pelinho branco e espetadinho. Mas aí, com o passar do tempo, quando ele começou a criar as histórias dele, ele criou o Bidu, que foi o primeiro personagem. E foi inspirado no Cuica. Então, o Maurício de Souza conta, nesse relato pessoal, nessa história, que ele viveu momentos felizes ao lado do Cuica. Muitos momentos. Ele conta que ele brincava muito com ele, que dava comidinha pra ele. No tempo que o Maurício de Souza tinha a idade de vocês, não existia, não havia ração pra cachorro. Então, a vovó do Maurício de Souza fazia comidinha do Cuica. E aí, ele adorava colocar comidinha pra ele e depois brincar com ele. E aí, quando ele foi crescendo, que ele começou a escrever, ele se inspirou no Cuica pra desenhar o nosso amiguinho aqui, nosso amiguinho Bidu. E aí, agora, vocês vão ver o vídeo com o Bidu, uma historinha com o Bidu. Vocês vão esperar aí um minutinho. Então, vocês vão poder também, hoje, nessa aula, após essa aula, fazer um relato pessoal. Vocês vão procurar, lembrar de algum fato importante, de uma viagem que vocês fizeram com a família, de um aniversário que vocês fizeram, vocês foram, e vão escrever. É um relato pessoal. É o seu relato. Você vai contar a sua história, a sua experiência. Vamos lá? Então, agora, nós vamos ver a historinha do Bidu. Vamos ver como é que ele se sai nessa historinha? Oi? Vamos ver como é que o Bidu se sai nessa historinha aqui? Vamos lá? Olha, a gatinha derrubou a comidinha do Bidu. Coitada do Bidu. E lá vem mais comidinha. Quem será que vai pegar a comidinha do Bidu agora? Quem será que vai pegar? E agora, quem será que vai pegar a galinha? Coitada do Bidu, gente. Coitada do Bidu, gente. Ah! Acho que agora ele consegue. Mas já pensou? Na hora que o Bidu vai comer a comidinha dele, alguém pega aí? Alguém pega o Bidu? Vamos lá, continuar a nossa aula. Engraçado o Bidu, não é? Então, assim, para criar essa história, para criar o Bidu, o Maurício de Souza teve essa experiência. E ele contou essa experiência. E o nome dessa experiência vivida, nós chamamos de relato pessoal. Agora, eu vou explicar para vocês a tarefa de casa. A tarefa de casa, vocês vão precisar realizar no caderno de redação. Vamos lá? Vamos prestar atenção aqui na tarefinha de casa. Olha eu aqui de novo no cantinho da tela. Vamos lá? Aqui, vem explicando novamente para você o que é um relato pessoal. Relato pessoal é um texto oral ou escrito que relata fatos marcantes da vida de uma pessoa. O relato pessoal é escrito sempre em primeira pessoa. Nela, a pessoa relata suas experiências, descreve lugares, expressa sentimentos, lembranças e etc. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em um momento que vocês viveram com a família, com os amigos, uma viagem na escola, momentos especiais na nossa escola. Vocês vão poder escrever. Mas antes de escrever, vocês vão seguir essas orientações que eu coloquei aqui para vocês. Que a Tidane colocou aqui para vocês. Vamos verificar aqui. Olha quem está aqui para vocês. O Bidu, ó. Veio dar um tchau para vocês. Oi, pessoal. Então, vamos lá. Como é que vocês vão realizar essa atividade? Agora, você vai escrever um relato pessoal sobre uma experiência marcante em sua vida. Realizar atividade no caderno de redação. Então, você vai pensar. Ai, Tia Dani, mas o que é que eu vou escrever? Um aniversário. Uma brincadeira que você fez com seu colega. Um momento especial com a sua família. Tudo isso são fatos marcantes. São coisas boas que vocês vivenciaram e vocês vão escrever. Aí, vem aqui algumas observações que vocês precisam prestar atenção. O que é que vai precisar ter no seu relato pessoal? Você vai dar um título para o seu relato. Um título para o seu texto. Viagem com a família. Uma brincadeira na escola. A noite do pijama. O dia do Nana, no 21 Educar. Então, você vai pensar em um momento que você vivenciou com parentes, com amigos e vai escrever. Então, depois do título que você vai pensar em um momento que você vai colocar no seu relato pessoal. Você vai produzir três parágrafos. Eu quero que vocês coloquem o início, o meio e o final do seu relato. E depois que você concluir o seu relato pessoal, você vai fazer um bonito desenho, ilustrar a sua história. Você vai poder usar a sua imaginação, criatividade. Você vai poder usar canetinha, lápis de cor, tinta guache, o que você tiver em casa. Você vai poder fazer esse desenho maravilhoso. Mas, Tia Dani, eu tenho que fazer esse desenho? Eu posso fazer do outro lado do caderno, outra folha? Eu posso preencher a folha toda? Pode, pode sim. Ok? Então, agora, eu vou fechar essa página aqui. Voltando pra cá, eu quero desejar a vocês uma ótima atividade. Mais um dia especial pra vocês com a sua família. Desejo tudo de maravilhoso. Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula.